Dana White anunciou ontem à noite a solução para o UFC 297, pay-per-view de janeiro no Canadá, que estava sem uma luta principal. Será Sean Strickland vs. Bricos Duplessis. E o engraçado é que postei o casamento lá no Instagram do Sexto Round e o comentário mais curtido foi, abre aspas, finalmente um sopro de mérito esportivo no circo do entretenimento que virou o UFC. De fato, o tire-o-shot para o Hunter Kimaheve era meio absurdo, até inédito. Seria o tire-o-shot mais comercial de todos os tempos. Porque de um lado, você tinha o Dricos Duplessis, número um do ranking, vindo de quatro vitórias sobre ranqueados. A última, um nocautão no ex-campeão Robert Whittaker. E do outro, o Lobo, oitavo do ranking, mesmo com zero vitórias sobre ranqueados. Na real, o único peso médio empregado pelo UFC que o Chexeno bateu foi o Geraldo Mirchak. Porque John Phillips foi demitido, Kevin Holland voltou para os meio-médios e Kamaru Usman ainda não bateu o martelo se vai ou se fica. Ainda assim, para dar um gás no UFC 294, que tinha acabado de perder Charles Dubronx e Paulo Borrachinha, Danda garantiu que o vencedor de Hansat vs Usman receberia o taro-shot. Mas não recebeu. E por que não recebeu? Será que o presidente finalmente botou a mão na consciência e decidiu valorizar o mérito esportivo, como o amigo do Instagram sugeriu? Pessoal, não é possível que a essa altura do campeonato vocês ainda sejam tão ingênuos assim. Vamos lá. A ideia original para o UFC 297 era Volkanovski vs Topurya. Mas o australiano acabou de ser nocauteado, está cumprindo suspensão médica. E seria temerário voltar tão cedo. Ao mesmo tempo, Volk quer porque quer lutar o quanto antes. Então não faria sentido avançar para um cinturão interino, chamar o Max Holloway com cara apto. A solução foi adiar um mês. Volkanovski e Topurya vai ser no pay-per-view de fevereiro. Segundo Ariel Hawane, Islamahashev vs Charles Dubronks 2 foi discutido. Mas a equipe do russo enterrou a ideia de olho no card da Arábia Saudita em março. Com o Sean O'Malley vs Marlon Vera 2 também acordado para março, o outro único campeão disponível para dar corpo a esse card, que só tinha Mayra Bueno vs Raquel Pennington valendo o cinturão feminino vago, era o Sean Strickland. O americano, inclusive, deixou bem claro no Twitter que não estava nem um pouco a fim de lutar em janeiro, muito menos no Canadá. Tá indo pra fazer um favor, abre aspas. Não queria lutar no Canadá. Canadá é inimigo da liberdade. Mas me pediram pra ajudar as mulheres a fazerem o trabalho. Então lá vamos nós. Aí, então, era só passar a mão no telefone e ligar pro Hans Adkimaev, que não quebrou a mão, não vai precisar de cirurgia, e no final de novembro já tá treinando normal. Sendo que ele passou 2023 inteiro reclamando uma barbaridade da inatividade forçada pelo UFC, que precisava dele em outubro, no card de Abu Dhabi. Só que, meu amigo e minha amiga, tem um pequeno detalhe. O Hans Adkima não tem visto pra entrar nem no Canadá, nem nos Estados Unidos. Já disse aqui no canal, além de cidadão russo, ele é amigo próximo do Kadirov, braço direito do Putin na invasão da Ucrânia. Portanto, um dos homens mais sancionados do mundo por Canadá e Estados Unidos. Então não é como se o Dana tivesse voltado atrás. Ele simplesmente precisava preencher um espaço comercial, porque vamos combinar Pennington versus Bueno de luta principal não vendendo ingresso. E Hans Adkima, infelizmente, era carta fora do baralho pra esse plano B ou até plano C. Antes de mais nada, não me entendam errado. Não tô aqui pintando o Dana como vilão, ganancioso, nada disso. Se eu fosse CEO de uma empresa com mais de 5 mil funcionários, plano de expansão, metas comerciais e um conselho me regulando, provavelmente também miraria nas lutas mais comerciais possíveis. Sempre lembrando, luta comercial é igual, sinônimo de mais gente a fim de assistir. Eu só tô aqui explicando como a salsicha é feita, porque esse é o meu trabalho. Mas vamos lá, independente de quem vença, Strickland ou Duplessis não voltarão a trabalhar, pelo menos até o meio do ano, certo? Isso significa que Hans Adkimaev vai precisar de outro adversário se não quiser ficar parado pelo menos mais seis meses. E como no presente momento, por falta de visto, ele só vai conseguir lutar no Oriente Médio, até se mudou pra Dubai, e tem um card na Arábia Saudita em março, me parece que esse é o destino provável. A questão é, contra quem? Israel Adesanya pausou a carreira, não volta tão cedo. Jared Cannonier rompeu o ligamento do joelho, não sei se estaria 100% em março. Mas ainda imaginando que esteja, a dúvida seria entre ele, Robert Whittaker, Marvin Vettori e Paulo Borrachinha. Do ponto de vista esportivo, o brasileiro é o último dessa fila, sexto no ranking, sem lutar desde agosto de 2022 e sem uma única vitória sobre um ranqueado nesse momento. Só que ainda assim, nessa disputa, Borrachinha leva uma vantagem enorme. Percebam como o personagem, a rivalidade e a produção de conteúdo jogam a favor dele. Hansat vs. Whittaker, Hansat vs. Cannonier, Hansat vs. Vettori e Hansat vs. Borrachinha, considerando o antes, o durante e o depois. Qual dessas você preferiria assistir? Claro que vai ter um ou outro mais purista que vai responder o Whittaker. Essa não é uma decisão unânime, eu tô ligado. Mas é inegável que o hype pra Borrachinha vs. Kimaev no UFC 294 era ainda maior do que o hype pra Charles Dubronx vs. Islamahashev 2, até no Brasil. A real é que a gente gosta, a gente sintoniza quando há emoção. E esses dois combinados definitivamente proporcionam isso. Então se o Hansat não vai disputar o título, precisa de adversário, e seu maior inimigo tá disponível, o problema no cotovelo não é tão sério, dê o match de novo. Agora, Borrachinha, pelo amor de Deus, se preserve com a maior prudência do mundo. Não tô falando aqui pra você treinar fofo, meu amigo, mas você precisa entrar no octógono. Não dá pra deixar os seus melhores anos só dentro da academia. Imagina só o UFC casa vocês dois de novo e acontece outra doideira. Essa bolsa de um milhão de dólares nunca vai ser descontada. Aliás, pensando aqui, que tal remontarem o UFC 294 na Arábia Saudita? Um card com o Mahashev vs. Charles 2, Borrachinha vs. Kimaev e Johnny Walker vs. Ankalaev. O que vocês acham? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não fechem essa janela, por favor, sem dar o like, sem clicar na mãozinha positiva. É a forma de você retribuir o nosso árduo trabalho diário aqui no sexto round. E não percam também a resenha de ontem, que foi exatamente sobre a situação de Charles Dubronx. Tem uma nova cilada sendo armada pra ele. Saiu da frigideira, caiu no fogo. A gente achou que o drama todo de Abu Dhabi tinha morrido e agora finalmente teria algo melhor em vista. Nananina não. Clica aqui no link do lado pra conferir. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. Obrigado. Obrigado.